Olá, seja muito bem-vindo a essa transmissão, aqui é o Moisés Santos e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você pode passar a vender todos os dias, mesmo nesse momento de pandemia. Bom, hoje eu vou mostrar para você porque muitas pessoas que tinham um negócio e muitas pessoas que estão querendo iniciar no marketing digital, a maioria dessas pessoas elas começam da forma errada e se começam da forma errada, lógico que não vão ter resultado, porque muitas pessoas começam e com três meses, seis meses desistem, porque muitas pessoas compram muitos produtos, um produto atrás de outro e não conseguem ter resultado, porque será que algumas pessoas conseguem e outras não? Então é exatamente sobre isso que eu quero falar com você e quero mostrar uma saída, um caminho mais rápido e certeiro para você começar a ter os seus primeiros resultados e se você já tem resultado, como você pode aumentar os seus resultados. Então seja muito bem-vindo a essa live e eu vou dar oportunidade também de você fazer pergunta e eu vou responder as suas perguntas e no final tem algo fantástico que eu quero compartilhar com você, ok? Bom, então vamos lá. Bom, meu nome é Moisés Santos, eu sou empreendedor digital, eu sou criador do portal Marketing Digital Efetivo, também tenho alguns treinamentos como o Faculdade do Dinheiro, que foi o primeiro treinamento que eu lancei no mercado. Foi um treinamento que ajudou milhares de pessoas e através do Faculdade do Dinheiro muitas pessoas evoluíram, cresceram e hoje tem pessoas que passaram pelo nosso treinamento e hoje ganha mais de 10 mil reais. Só que tem pessoas que, mesmo tendo passado lá atrás pelo Faculdade do Dinheiro, pessoas que compraram fórmula de lançamento, compraram outros treinamentos, essas pessoas, elas não conseguiram sair do lugar. E com o passar do tempo, eu fui entendendo como é que funciona a mente do ser humano. Então, eu gostaria de dar um exemplo para você, que você vai passar a entender perfeitamente, porque algumas pessoas têm resultados e outras não têm. Olha só, quando você compra um treinamento sobre Marketing Digital, o que que acontece? Dentro daquele treinamento, digamos que esses bloquinhos aqui são os módulos. O treinamento, ele é desenhado, ele é desenhado e dividido em módulos. A maioria dos treinamentos, você vai ver que é assim, dividido em módulos. Então, em cada módulo tem um determinado assunto específico que é abordado. Só que o problema é que o produtor, quando ele cria um produto, ele não tem como criar um produto e desenhar especificamente para cada aluno de forma individual. Não tem como. Então, ele cria um produto, ele cria um produto, ele vende e o conteúdo está lá e você consuma, você se vire nos trinta. É assim que funciona. Só que nós sabemos que existem pessoas que têm facilidade de aprender as coisas e aplicar. Só que outras são mais lentas, não tem aquela mesma facilidade. Agora, imagine que dentro de uma sala de aula, eu acredito que você, no tempo que você estudava, você já se deparou, eu não sei se você era um nerd, aquele cara estudioso que gostava de colocar a cara no livro e estudar e pesquisar. Quando chegava em casa, ia para o livro, pesquisava, estudava e, no dia da prova, você ia lá e fechava a prova. Talvez você seja esse tipo de pessoa, mas talvez você não seja. Talvez você se encaixe naquele grupo de alunos que estava lá na aula, estava presente em todas as aulas, ouvia todas as explicações do professor, da professora, você anotava tudo que o professor, ele falava. E você, quando chegava em casa, você até estudava. Às vezes, até deixava de sair para ficar estudando. Mas, quando chegava no dia da prova, era como se desse um branco e você não conseguia fazer absolutamente nada. Então, acontece isso também no marketing digital. Tem pessoas que têm dificuldade em assimilar informação, em aprender. Então, essas pessoas, por mais que você coloque lá um treinamento com os módulos separados, conteúdo tudo explicado e mesmo que o produtor ele diga, olha, você tem que começar por aqui e você faz isso e isso e isso, tem pessoas que têm dificuldade e se sente bloqueadas. E essas pessoas, elas podem comprar os melhores treinamentos do mundo e elas não irão conseguir ter resultado. E não é porque elas são burras, não. É porque elas não conseguem absorver a informação e colocar em prática. E tem aquele tipo de pessoa também, que ele compra um curso e ele consome todo o conteúdo para só depois aplicar. E nós sabemos que também não é dessa forma que funciona. Você tem que estudar e colocar em prática. Aprendendo e aplicando. Aprendendo e aplicando. Só que, no marketing digital, existe dezenas e dezenas de estratégias. E muitas pessoas acham que, para ter resultados, para começar a vender, para vender todos os dias, é necessário dominar todas as estratégias do marketing digital. E é aí onde muitos quebram a cara. Porque, você aprende uma estratégia hoje e aí, de repente, surge uma nova estratégia e você pensa que tem que dominar aquela estratégia também. Então, muitas vezes, você nem chegou a testar essa estratégia e ter resultado e você já abandona e pula para outra. E depois chega mais outra e mais outra e mais outra. E você acaba entrando naquilo que eu chamo de ciclo da falência. Você compra um produto, não tem resultado, aí lança um outro produto e você acredita que agora esse vai fazer você ter resultado. Aí você compra e não acontece nada. E aí lança um outro produto e você vai lá e compra. E mais outro, mais outro, mais outro. Então, esse é um dos maiores vilões. É justamente por isso que muitas pessoas acabam frustradas, sem resultados, desistem e muitos ainda com um acúmulo de dívidas no cartão. Há anos atrás, foi lançado um produto e ensinava as pessoas a investir pesado no tráfego pago. E eu concordo que você investir em tráfego pago, você acelera os seus resultados. Mas quando você investe de forma inteligente, quando você tem uma estratégia por trás já validada. Mas o que muitas pessoas ensinavam era, ah, você vai lá, cria o seu anúncio e envia direto para a página de venda. Funciona, funciona, mas nem sempre. E aí muitas pessoas investiram pesado, pegaram o cartão emprestado e começaram a colocar anúncio e no final das contas não conseguiu ter resultado e ficou no prejuízo. Além de não ter resultado, desistir com prejuízo. Então, você pode fazer tudo isso, mas quando você tem uma estratégia por trás já validada. Porque existem produtos onde o produtor está investindo pesado em tráfego pago. O produto está vendendo, mas não é nem porque é um ótimo produto ou porque tem uma página de venda de alta conversão. É porque o produtor está investindo pesado. E aí muitas pessoas vêem o produto lá 150 graus, 140, e acreditam que é porque está convertendo bastante e aí vai e começa a jogar dinheiro em tráfego pago, tráfego pago e acaba no prejuízo. Só que o maior problema, o maior problema que essas pessoas elas realmente, elas estão enfrentando com a falta de resultado, não é por falta de informação. Não, porque tem pessoas que já compraram vários produtos, os melhores produtos do mercado e mesmo assim não conseguiram ter resultados. Então, o problema não é a falta de informação, o problema é a falta de direcionamento, de orientação. O que você está precisando não é de mais um curso, de mais um produto. Talvez o que você esteja precisando nesse momento nem seja mais conhecimento. Quantas pessoas estudam tantos assuntos, se tornam especialista naquele assunto, sabe tudo sobre aquele assunto, sabe fazer tudo, mas não tem resultado. Então, de nada adianta você ter muito conhecimento e se você não sabe implementar. Então, nesse momento, talvez você seja essa pessoa que não está precisando de mais um curso. Você não está precisando de mais informações. O que você está precisando nesse momento, talvez seja de organização, de um direcionamento, de alguém para lhe orientar e dizer o que você precisa fazer na ordem correta. E foi pensando nisso, em ajudar essas pessoas que já investiram em produto A, produto B, produto C e não conseguiram sair do lugar. Pessoas que, às vezes, até estão vendendo, fazem uma venda aqui e outra ali, mas não conseguem escalar. Então, é justamente com você que eu quero falar. É justamente para você que eu tenho algo extraordinário que vai te ajudar a sair do ponto A até o ponto B. Se até hoje você está naquela jornada de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, com a falsa esperança de que um dia você vai acertar, de que um dia você vai conseguir, de que um dia você vai chegar lá, eu sinto muito em ter que te dizer. Mas, sem orientação e sem o direcionamento de um mentor, você vai continuar no ciclo da falência. E eu não sei até quando você vai ter paciência para continuar nessa trajetória sem resultado. Foi pensando nisso que eu criei um grupo de implementação. Não é mais um curso como os demais que você vê no mercado. Não. É um grupo de implementação seleto chamado de Mente Mestre. Dentro desse grupo de implementação, eu vou ser seu mentor durante 12 meses. Você vai ser acompanhado por mim durante um ano. E dentro desse grupo da Mente Mestre, eu vou te ensinar todos os passos na ordem correta para você sair do zero. Para você alavancar as vendas da sua empresa e para você começar a entrar naquele sistema de vender todos os dias. Então, olha só que coisa extraordinária. Eu vou te dar um acompanhamento exclusivo. Não é você colocar dentro de um portal de membro e deixar você lá isolado, o conteúdo está aqui e se vira. Não. Porque eu já vi que isso não funciona. O que funciona é você ter um mentor, alguém para lhe orientar. Eu tive isso lá em 2012 e por isso que nos primeiros três meses eu saí do zero para um faturamento de quase 3 mil reais. Isso lá em 2012. E olha só a diferença de quando você tem um mentor, alguém para te orientar. Imagine que você vai ao supermercado, você faz compras e você chega de carro ou num táxi e você mora em um apartamento. Só que esse apartamento, ele tem escadas e você mora no vigésimo andar. Agora, imagine que você, no marketing digital, trabalhar sozinho sem o auxílio de um mentor. É como você chegar desse supermercado com as compras e ter que subir pela escada até o vigésimo andar. Você vai chegar lá? Vai. Mas vai demorar? Vai. Vai ser cansativo? Vai. Só que, quando você tem um mentor, alguém para lhe orientar, é como se você fizesse o mesmo trajeto. Você vem do supermercado, só que ao invés de você subir até o vigésimo andar pela escada, você vai de elevador. Você vai chegar lá muito mais rápido e você não vai se cansar. Então, não vai ter aquela jogada de tentativa e erro. Porque você vai fazer exatamente aquilo que funciona e traz resultado. Então, olha só. Eu abri as inscrições agora para o grupo de implementação Mente Mestre. E, se você fizer a sua inscrição, você vai ganhar alguns bônus fantásticos. O primeiro bônus que eu vou liberar para você é o meu treinamento chamado de Faculdade do Dinheiro, no valor de R$ 997. O segundo bônus que eu vou liberar para você é a minha certificação de Copyright. Eu tenho um treinamento onde, no final desse treinamento, você vai ter direito a um certificado como Copyright, que é o curso Copyright, o Segredo das Vendas. E o terceiro bônus que eu vou liberar para você é o meu curso sobre Criação de Páginas de Vendas de Alta Conversão. E, para você, se ainda não tem um produto, eu vou te ensinar a criar um mix de produtos. Produtos de R$ 7,00, R$ 19,00, R$ 27,00, R$ 47,00, produtos de R$ 297,00, R$ 500,00, R$ 997,00, R$ 1.000,00, R$ 2.000,00. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha um produto e mesmo que você não queira ser produtor, eu vou te ensinar a atuar nesse mercado como afiliado de uma forma profissional. E o quarto bônus que eu vou te dar é o meu curso sobre Criação de e-books em 7 dias. Além desses bônus, você vai ser acompanhado por mim durante 12 meses. A cada 15 dias teremos uma reunião online onde nós vamos conversar, eu vou analisar tudo aquilo que eu já mandei você fazer e você vai me dar feedback. Olha Moisés, você mandou eu fazer isso, eu fiz e eu tive esse resultado. Beleza, agora faça o seu próximo passo é esse aqui, faça isso. Então eu vou sempre estar dando orientações. As nossas reuniões a cada 15 dias serão de 2 a 4 horas de relógio, onde eu vou ouvir cada participante e eu vou dar feedback, sempre trazendo novas estratégias e mostrando para você aquilo que realmente funciona e dá resultado. E além disso, você vai ter acompanhamento diariamente, através de um grupo privado, através do WhatsApp. E sempre que você precisar, você pode entrar em contato comigo, sempre que você tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato comigo e eu vou te orientar e dizer o que você precisa fazer. Esse programa, como eu já disse, não é um curso como os demais. É um grupo de implementação aonde vai ser mão na massa mesmo. E eu tenho ciência que esse programa não é para todo mundo. Esse programa é para pessoas que querem acelerar os seus resultados. Esse programa é para pessoas que querem passar a vender todos os dias com lucro e previsibilidade. Eu vou te dar acesso aos meus modelos de campanhas. Eu vou te mostrar como criar os seus produtos, como criar as páginas de vendas do seu produto, página de captura de alta conversão. Vou te ensinar a como criar e montar os seus funis de vendas. E vou fornecer para você os modelos de campanhas já prontos para você fazer pequenas alterações e plugar as campanhas e começar a vender imediatamente. Você vai aprender dentro desse grupo de implementação, como criar campanhas de aquisição de novos clientes. Você vai aprender a como criar campanhas de ativação, campanhas de segmentação, reset de atenção, que são realmente as estratégias mais poderosas e que trazem resultados rapidamente. E você vai aprender a vender não somente produtos baratos de 97, 197. Você vai aprender a vender produtos de alto tíquete. E você pode criar o seu primeiro, segundo, terceiro produto de alto tíquete. E eu vou te ensinar tudo isso passo a passo dentro desse grupo. Então você vai ter a minha experiência de mais de 8 anos te acompanhando, te guiando, te direcionando durante 12 meses. Quanto é que isso vai custar? Essa primeira turma, ela vai custar apenas R$ 1.997. Você pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. A segunda turma não vai ser mais esse valor. A segunda turma vai ser R$ 3.997,00 e depois R$ 5.000,00. Eu sei que não é para todo mundo, é para apenas um grupo seleto. E teremos apenas, no máximo, 12 participantes. Porque eu quero dar um apoio e acompanhar de perto cada um dos participantes. Então, esse grupo vai ter somente 12 participantes. Então você tem a oportunidade de hoje de fazer a sua inscrição. E de ter o meu acompanhamento personalizado. Aonde eu vou sentar com você. Nós vamos fazer uma videoconferência assim que você fazer a inscrição. E eu vou analisar qual é o negócio, o tipo de negócio que você já tem. Quais são as suas metas. E eu vou criar um plano adaptado para as suas necessidades. E eu vou te mostrar passo a passo. O que você precisa fazer agora, imediatamente, para começar a gerar resultados já nos primeiros 30 dias. Agora imagine comigo o seguinte. Se você já tem um produto que vende a R$ 297,00. Se você está vendendo esse produto, eu vou te ajudar a vender muito mais. Se você ainda não está vendendo, se você tem um produto, mas não está conseguindo vender. Eu, pessoalmente, eu vou te mostrar as estratégias para você começar a vender esse produto rapidamente. E o que é que vai acontecer? Você fazendo apenas 10 vendas desse produto, o grupo de implementação já se paga. E aí você vai ter só lucro. Então essa é uma grande oportunidade de você estar lado a lado comigo. Aprendendo comigo e tendo meu acompanhamento durante 12 meses. Gostou dessa oportunidade? Eu tenho certeza que você fazendo a sua inscrição no grupo de implementação Mente Mestre. Os seus resultados eles irão triplicar rapidamente. E aí você pode fazer outro programa comigo mais caro. Onde eu vou te dar mais sacadas, mais estratégias e mais direcionamento. Mas essa é uma grande oportunidade para poucas pessoas. E você tem essa opção hoje. De ou continuar no ciclo da falência comprando produto A, B sem resultado. Ou participar desse grupo de implementação. E ter a minha experiência de mais de 8 anos te ajudando a montar o seu mix de produtos. Imagina só que legal. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Que você faça sua inscrição nesse grupo de implementação. Eu vou deixar o link por baixo desse vídeo. Lá na página vai ter muito mais informação. Tem um outro vídeo onde eu explico em detalhes o que você vai ter dentro desse grupo. Todo o acompanhamento durante 12 meses. E os bônus que você vai receber. E vai ser fantástico poder te ajudar durante esses 12 meses a elevar as vendas da sua empresa para o próximo nível. Se você não sabe fazer lançamento. O que é funil de vendas. Página de vendas. Copy. E-mail. Tudo isso você vai ser mentorado durante 12 meses. Você vai aprender tudo isso. Eu vou colocar toda a minha experiência à sua disposição. E eu tenho certeza que os seus resultados vão explodir. Ok? Então é isso. Espero que tenha gostado. Clica no link que vai estar por baixo desse vídeo. Faça sua inscrição. E nos vemos lá dentro do grupo de implementação Mente Mestre. Tchau, tchau. E Deus abençoe.